E aí, então, por que será? Ah, então! Toda fofinha, mãe. Tadinha, ela vai estar, tipo, cortando o trabalho. É, calma, calma, muito trabalho. E ela fala, tipo, curte, eu falo, compartilha. Não, minha irmã, eu fui assim, eu nem percebi. Eu também, você veio assim, eu vou fazer. Oi, eu sou a Natália, sou bióloga e trabalho no Laboratório de Coleções Zoológicas na área de Entomologia. Olá, eu sou o Eli, também sou biólogo e trabalho no Laboratório de Coleções Zoológicas na área de Entomologia, que são os insetos. Se você está assistindo esse vídeo, curte, compartilha, comenta, ativa o sininho e se inscreve no canal. Que troço é esse? Como eu fiz essa coisa fazer isso? Acho que gostou de mim. Eu vou na cara! Tira de mim! Tira de mim! Jaime. Ai, meu Deus. O que está acontecendo? Peraí, o quê? Me errou? Hospedeiro encontrado. Quem disse isso? Tudo bem, vai ficar tudo bem! Eu tô no espaço. Sistemas de reentrada prontos. Peraí, não, 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 não! This is what you want. This is what you want. This is what you want. Que doideira é essa? O escaravel escolheu você, mas ele é meu. Só faltam umas características reais de besouros, né? Sim, ele tem algumas características, que nem a quantidade de pernas, e aí ele tem o hélitro. É uma asa um pouco mais dura, mas ali não mostra. E isso é uma das principais características de besouro, de coleópteros no geral. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, qual que é a diferença entre o escaravelho e o besouro? Besouro é o nome popular. O escaravelho é o nome da família. E aí dentro dos escaravelhos tem vários gêneros e espécies. Então tem verde, tem azul, tem tipo a joaninha, que também é um besouro. E dourado. Dourado. Que tem até os besouros chamados besouros joias. Então tem essa diversidade de cor, sim. A joaninha é um besouro. É, é um besouro. É um besouro. E é carnívora. Ela é fofinha e tal, mas dela é carnívora. Quero saber mais. Ela se alimenta de pulgão e usam até ela pra fazer controle de praga em algumas plantações. Toda fofinha, mas... É. O besouro é, assim, ele é muito interessante porque ele é contra a gravidade, sabe? Ele é super grande, então ele é o artrópole maior que consegue voar. Mas ir pro espaço é uma coisa imaginária mesmo, é fictícia. É, uma elite. O besouro Hércules, por exemplo, ele consegue carregar 850 vezes o próprio peso, sabe? Do corpo dele. Então tem essa coisa de ser grande, de ser forte, de ser heróico. E esse rolê do bolo fecal, assim, tem algum motivo pra eles fazerem isso? Sim, ele é muito importante pra natureza. É um dos, assim, dos insetos que tem uma importância imensa. Porque ele faz toda a parte de decomposição desse material. Então eles vão rolando aquele bolo fecal. Lá no bolo fecal tem sementes, se ajunta ali com a terra. Tem algumas espécies que enterram esse bolo fecal fazendo a parte de adubagem, de reciclagem desse material. Na natureza, tudo tem um porquê. Independente do bicho que você encontrar, não mate. Porque ele vai fazer a função dele. O bolo fecal tem o bolo fecal, e seus parceiros no trabalho. Peritrocina longicórnus, commonly known as crazy ants. Eles são rápidos e podem conduzir eletricidade, que faz eles usados para fria-feira-feira-feira-feira. E aí? Você é linda. Ok, quem é mais? Parapinera clavata. Eu sei. Bullet ants, não? No 1 no Schmidt Pain Index. Ei, vocês, lembra eu? Eu, 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 eu. Ah! Ok, quem é mais? Parapinera clavata. Eu sei. Alternativamente conhecida como carpenterante. Ideia para transporte de trânsito e ação. Tem que enviar, vai! E, vai! C, vai! Seguinte, entro. Vê se não me derruba dessa vez, hein? Dos cubinhos de açúcar, para isso é muita evolução. Vem cá frio. Galera, eu acho que tem um problema. Sensacional. Porque é muito informação, né? É, uma boa escolha, sim. É muito legal. Cientificamente correto. É, tá. Cientificamente tá ok, tá bem correto. Os nomes científicos que foram ditos também, as famílias. Sim. Formiga, no geral, elas são trabalhadoras. Então, assim, é uma por todas e todas por uma. Se precisou de alimento, uma achou, vai vir todas as outras também, para ajudarem a carregar até o nível. Então, se precisou escalar alguma coisa, elas vão montar essa ponte, vamos dizer assim, para poder fazer o que elas precisam. Então, isso faz muito sentido no que mostrou ali no vídeo. Existe muita comunicação entre elas. É uma rede. A formiga e algumas espécies fazem o voo para se reproduzir. Ocorre, né, a cópula dele, a reprodução deles e aí depois as asas. Elas perdem as asas. E tem algumas espécies também, que nem no começo mostrou, quando tem uma espécie invasora, vamos dizer assim, elas se aglomeram para expulsar aquilo. Tem outras espécies que se alimentam da fiação elétrica dentro da nossa casa. Sim, e de qualquer material. Não. 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 É. De grilo, de besouro, vagalume e de... Não. Vagalume também é besouro? Ah, é, vagalume também é besouro? Não, isso não existe. Não, não mesmo. Não, porque dependendo do bicho a alimentação é diferenciada. Todos eles são... Ninguém faz isso, não é não? Não, não existe. Isso é errado. Completamente. Completamente errado. E o que ele virou? E o que ele virou? Também não sei. Ele tá com, teoricamente, um monte de hematoma. É uma reação alérgica. É, pode ser. Uma reação alérgica. Bordidas picadas e... Não, não existe. Nossa, eu tô pensando aqui. Nada bem. Eu quero assistir o resto. Aí o pó verde dele fica muito forte e fica pulando de lado do pó, assim. É o grilo. É, é o grilo. É, não. O forte tem o besouro lá que passou e era um escaravelho. É. E borboleta não vai morder, né? O grilo tem aparelho, né? Mastigador. Mastigador, mas... Não vai mastigar a pele. Jamais. Não. Absoluto. Não vai ser. Eu quero fazer o detalhe de roupa, né? Patriar ou de roupa, né? Bom, com os dias. Comece? Juscolar. Com as roupas, né? Ele tá lá em cima da roupa. Basta Rimp a man of lead A love is like a vile do But Crowella has no shame She may steal my creation I mean that's a very good idea Right? If you uh Foi mariposa, praticamente Mariposa, mas o casulo é de borboleta Essa é uma crisálida de uma borboleta Inclusive da família Linsalit Você lembra que a gente viu na coleta Na última coleta que a gente fez aqui no Instituto Ali no Horto a gente encontrou Dessas crisálidas Tinha várias, então essa aqui existe aqui no Brasil Sim, inclusive aqui no Instituto Putantã Mas não é uma mariposa Como mostra no vídeo, e sim uma borboleta Já que emergiu uma mariposa Elas conseguiriam Comer os vestidos e arruinar Os tecidos todos ali? Não, na verdade não, porque a mariposa Ela tem um aparelho bucal, a gente chama de probostode É como se fosse uma língua De... Sogra De sogra Aquele que você, né, abre assim e fecha Então, ela na verdade é sugadora Então ela vai sugar Alguma... Um pouco de líquido de algumas frutas Ou de alguma outra coisa Mas não, ela não vai... Ela não tem aparelho bucal pra morder, né? Mordedora Nem mandíbula pra isso Então, isso não Isso não existe E tem algumas mariposas que nascem com o aparelho bucal atrofiado Que não se alimentam Que é aquelas que tem a fase de vida mais curta ainda E uma alonômia que é bem alonômia Uma mariposa bem interessante Que não tem aparelho bucal Que na hora da fase adulta é alonômia Então, que é bem estudada aqui no Instituto Inclusive, só aqui no Instituto a gente tem o soro antilonômico Olha, sobrevivemos Faltou vida de inseto Mas vida de inseto não é herói nem vilão Ah, é verdade Vai ter vida de inseto? Eu pretendo fazer um só de vida de inseto Ah, legal Vocês não saem de participar, a gente foi legal? Foi Sim, muito legal Foi Foi mais legal do que imaginei, realmente Porque eu fiquei... Nossa, a gente ficou pensando Nossa, a gente ficou... E tal, séries Se vocês gostaram do vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Curte, compartilha E comenta aqui também E ativa o sininho E ativa o sininho E ativa o sininho E ativa o sininho A gente fica mais Корbi